Música Eu não sei te dizer Eu nunca caí na sua Mas morarFORE Naquele amor Música Da sua maneira E sim Eu devo, eu devo Que é o meu tempo, eu preciso de ter a paz de noite A noite inteira, a noite inteira Que é a noite inteira, eu sou o seu madeira Que é o meu tempo, eu sou o meu tempo Eu sou o meu tempo, eu sou o meu tempo Eu sou o meu tempo, eu sou o meu tempo Da sua maneira Da sua maneira Da nossa Teu tempo, meu tempo Teus três, dois, dois A noite inteira A noite inteira Aê! Eu tô aqui, ó E da noite! Levar a outro lugar Além do sol, do mar Onde eu posso aderir Levar Onde eu vou ser maior Aonde eu quero ficar longe Aonde eu vou ficar Aonde eu vou ficar Quero ter você mais certo Certo Em qualquer lugar Ainda vou te levar A outro lugar Além do sol, do mar Que eu já possa te ver Te amar No tempo vai ser maior Onde eu vou ficar Onde eu vou ficar Ainda vou ficar A outro lugar Além do sol, do mar Onde eu posso aderir Te amar Onde eu vou ficar E o tempo vai ser Ser maior Onde eu vou ficar Onde eu vou ficar Onde eu vou ficar Onde eu vou ficar